Malt Disney, Malt Disney é o parque que a Gigi vai conhecer amanhã, Malt Disney tem produtos especiais para a Gigi, Malt Disney, Malt Disney tem as velas da Mickey e da Minnie, Malt Disney. Tem a mochila da Minnie, tem os tênis da Gigi, tem o óculos da Minnie, olha quem veio, quem está aqui o dorme Minnie, Pateta, Pluto, Mickey, Margarida e Leão. Leão com o brinquinho da Gigi, da Minnie, tartaruga de tiradentes, olha quem veio gente, olha quem está aí, olha que bonito, casacão da Minnie. Acabou? Não acabou não, olha quem veio também, este vieram de tiradentes, o lobo mau, os três porquinhos e o teatro do era uma vez, o lobo mau, os três porquinhos e como são grandes, hein? E ainda, de tiradentes, a mesa de estudo da Gigi com... Olha quanto lá, pedicou 64, a régua mágica da Gigi. Esse é o presente de alguém, que o Diego vai dar. Caraca, que chanca, malandro, isso não é meu não. E aqui, direto de tiradentes, a nova cadeirinha de refeição da Gigi. Olha, muito bom. Pra você, por você, mas tem que ser com você, direto de Mau Mau Disney. O parque de diversões que a gente vai conhecer amanhã, chegando ao Brasil.